Aqui na Rede Economia tem tudo pra higiene e limpeza, sempre com muita economia! Uma lavagem perfeito, quilo seiscentos, quinze e noventa e oito, kit potente, xampu, mais condicionador, dezesseis e noventa e oito, creme de taural B, um e trinta e nove, papel lé com doze, sete e noventa e nove, olha o soya, um lé de oito e noventa e nove. E tem mais economia! Alcatra, trinta e quatro e noventa e cinco, arroz de um lingote, dezessete e noventa e cinco, peijão caiteiro ou caldo marrom, cinco e noventa e nove, petra por um altiladão, três e sessenta e nove. Tudo pra você, economizar um banho! Beba com moderação!